Jornal da Manhã. Cê é no Alô, bom dia. Tá todo mundo entrando nessa onda. Onda. Onda Oeste. Dez anos com você. Onda Oeste. CYX quinhentos e quatro, canal duzentos e sessenta e dois, na sua frequência, cem vírgula três FM, rádio Onda Oeste, em Minas Gerais, transmitindo em tempo real, para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de filme. Na região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Oi, bom dia, oito horas, trinta e um minutos. Quarta-feira, seis de fevereiro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia pra você que está sintonizado na Onda Oeste FM, estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais, em imagem no Facebook, barra Onda Oeste FM oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, no site Onda Oeste FM ponto com ponto BR, no FM em cem vírgula três. E agora vamos aos destaques desta edição. Rotary, Rotary Clube de Piuí faz a doação de cento e setenta e cinco kits de teste rápido de hepatite para secretarias de saúde da região de Piuí. Gerente regional do Secrede Cooperativa de Crédito, Felipe Pazzi, fala sobre os andamentos da instalação da cooperativa na cidade. Romeu Zema, governador de Minas, anuncia corte de nove secretarias. Microônibus com pacientes de Pratápolis, capota na MG zero cinquenta. Polícia militar faz prisões em Brumadinho por golpe, uso de drone e tentativa de furto. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Nesta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Secrede, fazendo juntos. Venha para Secrede, chegando com a sua unidade em Piuí. Secrede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP, Jornal da Onda. No Jornal da Onda, as notícias oito horas trinta e três minutos, o Rotary Clube de Piuí fez a doação de cento e setenta e cinco kits de teste rápido de hepatite para as secretarias de saúde da região de Piuí. Acompanhe a reportagem. Jornal da Onda. O Rotary Clube de Piuí, entidade que há anos promove diversas ações na cidade com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população, realizou uma ação beneficente na segunda-feira, dia quatro de fevereiro. A entidade doou cento e setenta e cinco kits para exames de hepatite C às secretarias de saúde da região de Piuí. De acordo com o presidente da entidade, Hélder Antônio de Oliveira, a iniciativa foi possível graças à união de vários parceiros. O que que acontece? Hoje, eh, o Rotary aqui de Piuí, eh, nós estamos fazendo uma entrega de uns kits de hepatite C, que a todas as prefeituras entregues aos seus secretários, né? Eh, por exemplo, o Rotary de Piuí, eh, em parceria com o governo do estado de São Paulo, eu queria até agradecer também que quem tá no meio desse desse nosso evento, o Emerson lá de País, um homem espetacular que ao qual ajudou o nosso a conseguirmos esses kits. Isso aí é o seguinte, esses kits vão ser entregues a todas as secretarias dos municípios, né? Igual estão presentes aqui hoje a secretaria de Nórias Ropes, que é a Rosângela Guerra, secretária, tá presente o Toninho de Vargem Bonito, secretário de lá, está presente também a Deise, eh, secretária de saúde do do município de de São Roque de Minas. E também tive a entrega também na secretaria de saúde de de Capitólio, onde nós fizemos a parceria do Rotary de Piuí e o Rotary de Capitólio. E também estará sendo entregue em pimenta ao secretário de saúde também do município de lá. Desde já, né? Eu queria falar toda a população desses demais municípios que eu que eu tive contato, que procure a sua secretaria e não deixe essa essa doença, né? Essa a hepatite C que é uma como uma doença silenciosa que fique dentro da sua casa. Procure a secretaria pra que façam todos eles o teste. A secretária de saúde do município de Doresópolis, Rosângela, agradeceu a iniciativa do Rotary por estar colaborando com a saúde da população. E agradeço, né? Esses kits, doados, esses kits de hepatite C doados pros nossos municípios, né? Em nome da Deise de São Roque, do Toninho de Vaz Bonita, secretário de saúde e em nome do Elinho também, prefeito de Doresópolis, que não pôde estar presente hoje. Agradeço também nessa doação e uma parceria legal. Na terça-feira, acontece toda terça-feira em Doresópolis, a noite de Forrozeira. E nessa próxima terça-feira, dia dia doze, nós vamos estar, programamos pra gente estar fazendo o teste rápido, né? A gente tem uma tenda da saúde, toda terça-feira é uma promoção de saúde. A gente sempre fala pra algum assunto, né? Da saúde. Nessa próxima terça-feira vai ser falado sobre hepatite C com a doutora Melissa, né? E o Otto, nosso bioquímico, vai estar lá fazendo esses testes rápido da população que quiser fazer. Lógico, maior de dezoito anos, né? A gente vai ter um cuidado pra tá fazendo isso aí bem feito, né? Mas é isso, eu acho que é uma iniciativa muito legal, né? Do Rotary e eu agradeço em nome de nós todos essa parceria. O Rotary Club é uma organização internacional composta por profissionais e pessoas de negócios líderes em suas áreas de atuação que prestam serviços humanitários, fomentando elevado padrão de ética em todas as profissões e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo. Jornal da Onda. Agora são oito horas trinta e sete minutos e a cooperativa de crédito se crede está chegando a Piuí. Em entrevista ao Jornal da Onda, o gerente regional Felipe Pazzi disse que a inauguração da sede está prevista para o mês de junho deste ano e que em Pimenta, a agência será inaugurada em março. Jornal da Onda. O sistema de crédito cooperativo, se crede, está chegando a Piuí. Em entrevista ao Jornal da Onda, o gerente regional do Cicrede, Felipe Pazzi, disse que as obras da construção da sede da cooperativa já iniciaram em Piuí. O local fica na esquina da Praça do Rosário com a rua Padre Abel. A chegada do Cicrede em Piuí, já estamos com o local definido, entramos com o projeto na prefeitura para liberação do Alvará e na próxima semana provavelmente já estaremos começando as obras e o prazo da construtora é cento e vinte dias para nos entregar o prédio e aí provavelmente mais alguns dias para mobiliário, enfim, então aí final, provavelmente o mês de junho deve ser o mês da nossa inauguração. Segundo Felipe, o Cicrede já está funcionando em Piuí, para abertura de contas. O atendimento é feito em uma sala na associação comercial. Mas eu queria ressaltar para a comunidade de Piuí que o Cicrede já está atendendo, a nossa equipe já foi treinada lá no sul no início desse ano. O pessoal já está atendendo na associação comercial, por isso que eu queria frisar essa nossa parceria com a associação. Estamos lá atendendo, então podem ligar para o pessoal lá, podem nos demandar e nós estamos indo visitar as empresas e fazendo um trabalho. Temos o nosso gerente do setor agronegócio, temos gerente pessoa jurídica, temos gerente pessoa física, para que possa atender cada segmento com a sua particularidade. Então temos especialista para atender, estamos chegando com muito otimistas, várias pessoas já nos procuraram e o Cicrede é uma instituição forte e que vem para somar e ser mais uma instituição, mais uma opção da comunidade de Piuí. No mês de março, o gerente explica que o Cicrede vai inaugurar a sua agência em Pimenta. Pimenta nós estamos um pouquinho mais adiantados em função que já conseguimos uma sala já quase pronta, então agora dia doze de março, na reunião do conselho de ontem já foi homologada a data, então agora já está definido, dia doze de março nós estaremos inaugurando nossa agência em Pimenta, né? Já deixo um convite para todo o pessoal da região que queira ir lá conhecer, nós estaremos usando a própria rádio, a mídia para divulgar os convites, mas prestigiem dia doze de março, então estaremos abrindo a agência, da mesma forma que aqui em Piuí nós já estamos atendendo na associação comercial, a equipe do gerente Leonei lá em Pimenta está atendendo no sindicato rural, então lá na sede do sindicato rural nós estamos atendendo nossos associados já e já pode abrir a conta também, já pode sair movimentando e ser um dos primeiros associados lá da cidade pra quando a agência abrir já ser um associado aí com cartão e tudo. Jornal da Onda, no Jornal da Onda, notícias regionais. Oito horas e quarenta minutos, falando agora da região, um microônibus da prefeitura de Pratápolis que retornava com pacientes da cidade Barretos, capotou no final da tarde de ontem, no quilômetro três nove cinco da rodovia MG zero cinquenta próximo a São Sebastião do Paraíso. De acordo com o depoimento de uma das ocupantes do veículo que não se feriu, chovia muito no momento do acidente, que o microônibus sofreu uma derrapagem perdendo o controle e vindo a capotar fora da pista do lado contrário ao que trafegava. Ao todo foram resgatadas oito vítimas com ferimentos leves que foram encaminhadas para a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito horas, quarenta e um minutos. E agora vamos falar aqui da cidade Córrego Fundo. Na cidade Córrego Fundo, a polícia militar registrou uma ocorrência de estelionato. A vítima foi induzida a depositar quinhentos e vinte e cinco reais pela liberação de um empréstimo de dez mil reais realizado pelo aplicativo de mensagem WhatsApp. Foi apurado que a vítima por meio do aplicativo pelo número com DDD de São Paulo solicitou um empréstimo no valor de dez mil reais sendo enviado toda a documentação pelo WhatsApp. A empresa, supostamente chamada de crédito rápido, solicitou o depósito de quinhentos e vinte e cinco reais em uma conta repassada pela empresa para custear algumas despesas. A vítima somente soube que caiu no golpe depois de enviar o comprovante do depósito bancário quando a suposta atendente disse-lhe que o mesmo estava com pendências na na Receita Federal solicitando o depósito bancário de mais mil e setecentos reais. Ao negar fazer o segundo depósito, a vítima ainda recebeu ameaças de que se ela quebrasse o contrato teria os documentos bloqueados. A polícia militar orienta a todos a não realizar nenhuma transação bancária por aplicativos com pessoas desconhecidas e nem repassar dados pessoais ou fotos imagens de documentos. Sempre antes de realizar depósitos bancários ou passar dados entrar em contato com a agência bancária. Caso venha ser vítima de algum golpe, comunicar a sua agência bancária e a polícia militar o mais breve possível. Disse a polícia militar. Oito horas quarenta e três minutos, mais uma vez, a gente sempre destaca aqui no Jornal da Onda, essa preocupação de fazer alguma, algum negócio, né? Transação bancária ou compra de algum produto através do WhatsApp. Tem que tomar muito cuidado que a gente não sabe quem é a outra pessoa que tá por trás daquela negociação e como aconteceu aqui na vizinha cidade de Corrego Fundo, essa mulher, essa pessoa, ela caiu neste golpe, né? Às vezes são induzidas, surpreendidas por ofertas, né? Muito fáceis de contrair um empréstimo com parcelas muito baixa e aquilo lá ilude as pessoas e elas vão e fazem, as pessoas vão e fazem esse tipo de depósito sem nenhuma garantia. Então, deve-se tomar cuidado quando você receber uma mensagem pelo WhatsApp, principalmente uma mensagem que seja assim muito fácil, né? Eh, eh, de maneira fácil pra você fazer um tipo de empréstimo. Então, tome cuidado com isso, porque tem muita gente que fica por conta disso, de, de fazer esse tipo de golpe. Oito horas e quarenta e quatro minutos. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Falando agora de Brumadinho, o número de mortos confirmados em decorrência da tragédia do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, subiu para cento e quarenta e duas pessoas. Destes, cento e vinte foram identificados. As informações foram atualizadas pela defesa civil de Minas Gerais na noite de ontem. E ainda sobre Brumadinho, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, concedeu liberdade a cinco funcionários da Vale. Confira a reportagem. O Superior Tribunal de Justiça concedeu nesta terça-feira liberdade aos cinco presos pelo rompimento da barragem Mina Córrego Feijão, em Brumadinho. A liberação por unanimidade ocorre uma semana depois das prisões. O habeas corpus foi concedido para três funcionários da Vale e dois engenheiros da empresa privada contratada pela mineradora. A liminar do STJ é provisória e tem validade até que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgue o mérito dos habeas corpus apresentados pelos cinco investigados. Até o momento, cento e trinta e quatro mortes já foram confirmadas na tragédia. Outras cento e noventa e nove pessoas continuam desaparecidas. Agência Rádio Web, com informações de Minas Gerais, René Almeida. Oito horas quarenta e seis minutos e ainda falando de Brumadinho, a polícia militar prendeu ao menos seis pessoas em Brumadinho por práticas ilícitas relacionadas ao socorro às vítimas do romp rompimento da barragem da Vale. Entre os presos está um homem acusado de se passar por policial federal para pedir celulares e dinheiro que segundo eles seriam usados pelas equipes de buscas ou para a compra de donativos. Outros dois homens foram detidos por usarem drones em espaço aéreo restrito às aeronaves das equipes de resgate, colocando em perigo os helicópteros do corpo de bombeiros. Um dos detidos foi flagrado na chamada área quente, a mais afetada pelos rejeitos. Ainda outros dois homens foram presos ao tentar saquear casas na zona rural de Brumadinho. Após terem sido evacuadas devido a tragédia, as residências estavam vazias. Flagrados por policiais militares, os acusados não conseguiram roubar. O sexto preso é um homem que que tentou se passar por uma das pessoas prejudicadas pela tragédia, tentando se cadastrar para receber assistência do poder público e reparações da Vale, da mineradora Vale. De acordo com a polícia, não é incomum pessoas agirem com má fé para se beneficiarem da solidariedade despertada em momentos como este. Principalmente os estelionatários. Eles percebem o sentimento de solidariedade e nadam de braçada, contando histórias comoventes apenas para aplicar seus golpes, disse a polícia militar. Segundo a a polícia, outro problema constatado são os golpes aplicados pela internet por meio da divulgação de falsos pedidos de doações financeiras. As pessoas precisam estar atentas. Se houver algum tipo de pedido, isso será feito institucionalmente, noticiado pela imprensa e nos espaços institucionais oficiais. Em caso de dúvidas, a pessoa deve procurar o contato do órgão ou entidade e confirmar a informação alertor, alertou um major da polícia militar. Oito horas e quarenta e oito minutos. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, fazendo juntos. Venha para Sicredi, chegando com a sua unidade em Piuí. Sicredi, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor acolher os melhores resultados. Conte com a AP. Jornal da Onda. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Oito horas quarenta e nove minutos. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou ontem o envio de seu primeiro projeto de lei para a Assembleia Legislativa do Estado. A reforma administrativa proposta por Zema prevê a redução de vinte e um para doze o número de secretarias. Nós estamos reduzindo essa estrutura de secretarias em quarenta e sete por cento e isso vai gerar durante os quatro anos de governo uma economia de aproximadamente um milhão de reais. O secretário de fazenda do governo de Minas, Gustavo Barbosa, disse que a medida é um grande avanço. A otimização da administração, várias secretarias se juntando, reduzindo estrutura, isso já é um grande avanço. Acho que ter isso como primeiro projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa é simbólico, né? Mostra que a gente está comprometido com a redução da máquina pública. Já o secretário de planejamento e gestão, Otto Alexandre Levi Reis, disse que o governo fica menor e mais eficiente. O estado fica menor e fica mais eficiente, de tal forma a prestar um serviço mais rápido pro contribuinte mineiro. Zema anunciou no dia vinte e oito de janeiro que o pagamento do décimo terceiro salário de dois mil e dezoito do funcionalismo público nativos e nativos e pensionistas será parcelado em onze parcelas depositadas de fevereiro a dezembro. Os salários do funcionalismo vem sendo pagos de forma escalonada desde fevereiro de dois mil e dezesseis e ainda assim ocorreram atrasos. Em dezembro do mesmo ano, do ano passado, foi decretada a situação de calamidade financeira. Ela permite ao estado manter os serviços públicos essenciais à população. Oito horas cinquenta e um minutos. Participe do jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto, ou vídeo, para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp. Trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então, não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa, ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Agora são oito horas e cinquenta e dois minutos. Olha aí, o botijão de gás fica mais caro. Vamos conferir a reportagem de Cíntia Moreira. O botijão de até treze quilos de gás liquefeito de petróleo GLP residencial ficou mais caro a partir desta terça-feira. A média do preço de venda nas refinarias anunciado pela Petrobras sem tributos será equivalente a vinte e cinco reais e trinta e três centavos. Mais conhecido como gás de cozinha, o GLP é um dos resultados do refino do petróleo. Este gás que mantém acesa chama da maioria dos fogões nas casas do Brasil. Uma característica deste GLP e dos gases combustíveis em geral é a sua baixa emissão de poluentes. Comparando a emissão de CO2 resultante da queima do carvão ou de outro combustível fóssil que gere resíduos, a do GLP apresenta um nível bem menor. Sem contar que seu poder calorífico é superior, ou seja, com menos gás o consumidor pode obter a mesma quantidade de calor, o que ajuda na preservação ambiental. Afinal de contas, o carbono é um dos gases causadores do efeito estufa e do aquecimento global. O produto tem reajustes trimestrais e em novembro de dois mil e dezoito o preço era de vinte e cinco reais e sete centavos. Em nota, Petrobras informou que a desvalorização do real frente ao dólar foi o principal fator para a alta. Reportagem Cíntia Moreira. No Jornal da Onda, notícias regionais. Oito horas cinquenta e quatro minutos, uma notícia que chega agora atualizada aqui no portal G1 da região, uma agência do Banco do Brasil foi alvo de criminosos na madrugada de hoje na cidade de São Vicente de Minas, no sul de Minas, que fica próximo aí a cidade de Três Corações. Segundo a Polícia Militar, uma explosão aconteceu por volta das duas e meia da madrugada e deixou o prédio danificado. Houve troca de tiros entre a polícia e o grupo. A parte interna do prédio do banco ficou completamente destruída. Parte do forro do teto cedeu, mesas e cadeiras foram arremessadas e a estrutura dos caixas ficou retorcida. Uma equipe da polícia foi chamada por moradores que acordaram com o barulho da explosão. Quando a viatura chegou ao local, teve troca de tiros entre os militares e o grupo criminoso. Até a esta publicação, agora pela manhã, não havia informações sobre feridos. Carros que estavam estacionados foram atingidos pelos disparos. A polícia não informou se alguma quantia em dinheiro foi levada. Também não foi divulgado se algum explosivo foi deixado no local. A perícia isolou a área. Até a publicação dessa reportagem, ninguém havia sido preso. Oito e cinquenta e cinco, na sequência, a previsão do tempo. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta quarta-feira, seis de fevereiro, a previsão para Piuí, região é de sol com algumas nuvens durante o dia, período de nublado ou chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre dezesseis e vinte e cinco graus. A umidade relativa do ar pode variar de sessenta a noventa e cinco por cento e as informações são do site Climatempo. Oito e cinquenta e cinco, encerrando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos. A sequência está chegando Rodolfo de Castro e Raica Esposato com o show da onda. A gente volta amanhã, quinta-feira, às oito e meia da manhã. Um excelente dia pra você, até amanhã. Bom dia. Você ouviu. Você ouviu. Jornal da Onda. Informação. Informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. A Onda Oeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo. Aplicativo site ou pelas nossas redes sociais.